Quando o coração parar, a eternidade começa O tempo dispara, quando o ritmo cessar Tudo acontece, tudo se esquece Quando o ritmo parar, te desafio a ficar Quando o ritmo parar, minha querida Ambe, tanga, yala, ula Ambe, tanga, kuma, ula So amagala, kuma, ula Ambe, tanga, bol, ula Su, sen, pa, ula Ambe, tanga, yala, ula Que é que, tanga, yala, ula Ambe, tanga, ula Ambe, tanga, bol, sabra Ambe, tanga, bol, sabra Ambe, tanga, bol, sabra Ambe, tanga, ula Quando o coração parar, a eternidade começa O tempo dispara, quando o ritmo cessar Soufez, bagoula, humble, ensemble, on s'en va Soufez, bagoula, humble, ensemble, ensemble Soufez, bagoula, humble, ensemble, ensemble Oh, ma chérie, carabijo, canata, caneto Oh, mon amour, carabijo, canata, caneto Oh, ma chérie, carabijo, canata, caneto Oh, mon amour, carabijo, canata, caneto Oh, ma chérie, carabijo, canata, caneto Oh, mon amour, carabijo, canata, caneto Oh, ma chérie, carabijo, caneto Oh, ma chérie, carabijo, caneto